No último episódio de DragonBlock C, o tal de Kratos me ajudou a trazer o Master para o bem né, mas nesse episódio ele falou que vai instalar uma técnica diferente pra gente, qual será essa técnica? E aí, galera, que é tudo isso que eu falei, é um querido e bom, galera, essa vez tem pra vocês mais um vídeo de DragonBlock C super, e eu tô aqui na companhia do Master, falei Master, e aí? E mano, no último episódio né, a gente voltou, eu já tava do bem né, só que aí eu trouxe você novamente para o bem Master. E mano, eu não sei se você notou, eu e você mesmo sendo do bem, o nosso que ainda fica vermelho véi, que estranho. Sim véi, cara, olha o que eu aprendi também fazer, agora não é só você também, ou? Como assim, Super Saiyan 2? Ah, eu sei. Não. Caraca véi, você tá gigante mano. Que barulheira é essa? Ai, e aí Kratos, você vai te acordar aí mano, mas você ficou de treinar a gente? Calma, eu tô sentindo o Ki mano, Ki, tô sentindo o Ki, abaixo o Ki, abaixo o Ki, abaixo o Ki, abaixo o Ki. Aqui é o Anny mano, ai caraca, veio o Dragon, meu Deus do céu mano, ai caraca. Você, você que me matou, não é? Não, 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 o Dragon não, antes de qualquer coisa véi, a gente tá do bem, 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 a gente tá do bem. Do bem, eu sei, de tanto que você mentiu. Eu falo pra ele que a gente tá do bem, mano, pelo amor. Dragon, 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 vem aqui, Dragon, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, Dragon, vem aqui, vem aqui, vamos conversar, vem aqui no cantinho. Enquanto isso, Wani, é, como que você passou lá véi, você tava lá na terra, onde você tava? Eu tava, eu tava lá no, no vestido, cadê? E aí, você aprendeu alguma coisa nova? Então, vamos conversar. Por que você tá tentando matar eles? Porque eles são do mal? Não, mas eles viram do bem. Ô, Dragon, sabe uma coisinha, se a gente fosse do mal, era pra nós terem te matado, mas eu matarei ele foi quente. Não, vem aqui, Dragon, vem aqui, Dragon, vem aqui, ó, vamos, deixa eu conversar eu e eles, ó, vem aqui, ó. Ô, Master, sabe como você faz pra virar o Super Saiyan 3 mesmo? Tipo, tá vendo, você clica o X e vai tá lá Super Forma, tu deixa no, só o... Então, Dragon. Então, Dragon, mas tem o número 2. Você tá tentando matar ele só porque eles são do mal? Aí tem ele e meus cabelos, véi. E me mataram também. Peraí, mas sabe por que ele te matou? Sabe por que ele te matou? Por que? Por causa daquele catinco. O pedaço de catinco, não é? É, o Sr. Caio me avisou sobre isso. É, mas eu tô aproveitando aqui que agora você acredita que nós é do bem. Mano, o que que você foi fazer lá no Sr. Caio? Pode, não, pode. Eu também aprendi isso, né? Mano, vocês vêm ter ido junto? Quem disse que você também, não é só você que tem, não. É o quê? Ah, não, querido, não, não tem. Ah, não, véi, não é excluído aqui, Master. Bora meter o pé, mano, meu Deus do céu. Não, eu também tenho muito. Ô Drago, só me diz uma coisa, você não tem o Super Sardin 3, né? Não. Beleza, então, Kirito. É, pelo menos isso, pelo menos isso. Beleza, Kirito. Mas eu e a One também tem tudo, véi. A One tem tudo. Tem. Eu e a One também tem uma coisa aqui. Ô, Kirito. Eu e a One também tem uma habilidade secreta. Você não quer que eu te treine? Sim, mano, se você puder me ensinar o Kaioken ia ser bom, hein? Aqui, Drago, vem. Vem aqui, né? Mano, é, tipo assim, não tem como você... É que assim, eu absorvo a tal. Se você ficar com o Kaioken no nível 1 mesmo e me bater um pouco, eu acho que eu consigo aprender. Toma. Ô, Kirito, posso mostrar a técnica que eu e a One aprendeu? Calma aí, deixa eles me bater. Vai, bate um pouco. One, bate um pouco. Vai, bate um pouco. Vai, bate um pouco. Peraí, peraí, Zé. Kirito, vem cá, vai. Espere aí. Tô carregando. Não, vai e... Cai de perto, cai de perto. Eita! Caraca! Olha o meu poder. Nada, não aconteceu nada. Pô, aconteceu. Vocês estão um do lado do outro, só com ele. Ah! What? Ueda, ele ficou falido? Falou, não, 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 não. Eu acho que... Peraí, querida, Leila, sempre que eu lavo de baixo pra vocês, que tinha aqui, não, 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 não. Sim, mano, eu só não sabia que eles também conseguiriam. Então tá bom, todo mundo quer treinar aqui, ó. Todo mundo quer treinar aqui. Tem que esperar o tempo. Eu sou mais... É, sim, todo mundo quer treinar. Tá, calma, vem aqui, vem que todo mundo se reúne aqui, todo mundo se reúne aqui. Beleza, beleza, tô aqui, tô aqui. Já que eu sou mais forte daqui, eu vou treinar vocês. Só que meu treinamento é pesado. Um dia vocês podem estar com o braço quebrado. É, ô Kratos, eu só quero falar uma coisa, mano. Tipo... Cê sabe... Cê sabe que, tipo assim, eu tô bem forte nessas coisas e, mano, eu não tenho só o Super Saiyan 3 aí. Eu tenho uma forma que quando eu sou criança eu consigo ela, mas só no planeta Terra. Como assim? Tá, tá, tá. Cês vão descobrir, mano? É só mais... É muito mais poderosa do que cê imagina, é até mais forte que ela só... Oh, oh, calma aí, calma aí. Cala do... Oi. Tá, ó. Não, eu vou fazer isso. Fica quieto, você não pode falar sobre isso. Ah, sim, 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 tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou ficar aqui. Fica quieto. Cala a boca. Você sabe de esquerda, ninguém pode saber. Ah, tá, cala a boca, tá o que é tão ruim. Vai, ô, Kratos, então vai, mano, treina a gente, vai, fala o que a gente tem que fazer. Tá, calma aí, tem quantas pessoas aqui? Tem duas, tá. Tá, tá, vai formar... Vai formar... Vai formar dois... Dois times. Dois times. Eu e você, mano. Tá. Pode ser. Primeiro vai ser uma batalha em dupla. Eu quero ter um espaço, se você sabe trabalhar... Não, 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 não. Você quer usar o meu poder total mesmo? Você tá... Eu vou usar só metade do meu poder, que eu super sardinho. Ô, querido, eles tão até agora se fugir, mas eu acho que eles não conseguiram, tá? Ó, seguinte, então... Peraí, não, peraí. O meu... Calma aí. Não, Quito, não. Forma base. Ah, forma base? Sério? Ah, base? Sem... Sem caiu quem? Sem caiu quem? Mas eu posso ver esse aqui pelo menos. Qual? Mas eu... Deixa vocês usarem o 100%. Querido, pode ver se... Não. Não, pode... Ah, sim. Isso daí é considerado forma base, sabe, né? Peraí, peraí, peraí. Tô uma ideia. Querido que eu sei fazer fusão. Mano, eu acho que dá. Eu acho que dá pra conseguir essa forma. Eu posso tentar fazer ela aqui agora, Kratos? Ah, brilho. Olha. A minha força. Eu não sei se eu tenho poder suficiente, mano. Bora lá. Vai, eu te peço. Vai, eu tenho que tentar... Vocês viram aí, velho? Tentar nos transformar, vai. Para. Olha. Chega, chega. Para. Para, você vai se explodir. Para. Você vai matar todos nós. Para. Para, para. Você vai explodir nós. Calma. Você vai explodir nós. Para. Calma, calma. Eu tô conseguindo. Eu acho que eu tô conseguindo. Ele vai explodir nós. Ele vai explodir. Para, moleque. Vai explodir. Ah, velho. Eu falei pra você parar. Você ia explodir. Mano, acabou tudo o meu poder, velho. Ainda... A gente já tá forte aí. Oi. Arrozão? Olha o meu poder agora. Mano! Drago Gamer! Oi? Peraí. Você sabe que é só formar base, né? Então, bora. Só uma coisinha. Vem cá. Formar base? Vem cá. Caraca. Já que a gente é um time, né? Será que ele faz tipo ir pro meu lugar? Não sei. Está bem, então. Então a gente pode virar Super Saiyajin, que é a que eles estão fugindo? Pode. Mas não. Mas não vai, Jean. Vamos rápido, porque a gente não vai dar muito tempo. Então vai. Três. Dois. Peraí, carninha. Dois. Um. Vai! Bora, 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 bora. Ó, se eu estiver morrendo, eu falo, beleza? Beleza? Mano, eles são muito fortes. Eles dão conta de nós, mano. Super Saiyajin 2. Beleza. Pois, beleza. Opa, Rita, eu vou. Posso pegar Carioca? Ai, não. Não, você não, né, véi? Vocês estão muito fortes. Ah, beleza. Vai, cumprir. Porque minha filha não vai acabar. Olha, olha o que. Vai estar aqui, vai. Olha o que deles morreram. Eita. Mano, ainda. Mano, te ganhamos. É, e agora? O que vai rir e ver eles? Sim. Só uma coisinha. É... Agora, o seu último teste é lutar contra mim. Ah, eu vou usar meu poder máximo, não posso? Ai, caralho! Mano, eu não vi isso, né? Você viu isso também? Não, vocês não viram nada. Vocês não viram nada. Eu vou... Eu vou... Você viu, você viu, você viu? Você viu, você viu? Você viu, você viu, você viu? Pode usar isso. A gente usa o Super Saiyan 3. Eu não sei o que é isso, mas bora. Pode usar. Não, eu não consigo. Eu não sou... Eu não sou forte o bastante para usar dessa forma. Então, né? Eu vou ter que apelar um pouco. Ah, então está bem. Você quer que eu use essa forma mesmo? Pode usar. Depois de empréstimo, eu poderia fazer aquela coisa. Eu vou ver a transformação lá. Hum, então está bem. Eita! Agora, caiu o quê? Vamos ver. Uou, uou, uou! Você quer que eu use essa forma? Mano, eu não sei por que, velho. Eu começo a rir nessa forma. Eu me senti tão forte. Hum. Está bem. Você quer que eu use essa forma e está bem. Você pediu. Eu posso dar um tapa para ver se você aguenta? Não, não. Calma aí. Não dá para usar qualquer alguém. Não dá para usar qualquer alguém. Não dá para usar qualquer alguém. É muito forte. Tá. Eu estou com... Vai, vai. Posso ir? Pode. Caraca! E o meu? Mano, ele aguenta. Como que é possível, velho? Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ele aguenta o nosso ataque, mano. Pera aí, você é tretorado? Ah, não. Ah, não, não, não. Ah, não, velho. Não dá. Não, desisto, tá? Eu acho que eu estava forte, mas não adianta. Agora é a minha vez. Não, 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 tchau. Ai, ai, ai. De novo? Mano, é sério que só restou eu vivo, mano. Eu estava com vida. Não, agora eu posso tentar usar aquela minha forma, não posso? Pode. Ah, mano, o mais foda é que sumiu a lua. Eu estou voltando aí, eu estou voltando aí. Beleza, mano. Será que eu... Calma aí. Eu quero saber uma coisa. Será que eu consigo? Será que eu sou capaz de usar essa forma? Eu sou capaz. Agora corre, agora corre, agora corre, agora corre. Então esse é o meu poder. Mas eu acho... Poder pressionante. Você está falando estranho? Mano, ele absorviu minha gank. Mano, que que é isso? Eu absorvi só de... O seu poder. Eu não posso usar essa forma porque eu fico agressivo demais. É... Como foi? Ele absorve todos os meus ataques, velho. Querido, mas eu acho que está muita confusão para um episódio só, hein? É, mano. É melhor a gente treinar um pouco para tentar vencer ele no próximo. E bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês gostaram, né? Não esqueçam de deixar o like. Um abraço para todos e fui!